E aí Jack, você está escolhendo sua motoca nova aí? Você é doidão mesmo hein bicho? E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? É claro! Eu estou de boa, estou de boa demais. Por quê? Porque eu estou aqui com o Jack né? Você não para de tirar essa bike? E hoje eu quero responder um assunto aí que tem muita gente me perguntando que é a respeito dos Estados Unidos. Tem muita gente me perguntando se eu vou passar um tempo lá estudando, tem muita gente me perguntando se eu vou lá viajar, visitar a Mansão Breckman de novo. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar respondendo isso para vocês ao longo do vídeo aí. Por quê? Não posso responder agora porque eu tenho que sair com o Jack. Na verdade, sem o Jack. Mas eu preciso fazer um negócio aqui mano, que é para o bem do Jack. Sabe por quê? Porque o Jack galera, o Jack está terrível. Não está dando mais conta de eu cuidar desse cachorro. Você já quer pular na piscina louco? O que acontece é o seguinte galera, o Jack ultimamente ele está começando a morder as coisas. E ele não está só mordendo as coisas, ele está mordendo as próprias coisas que ele solta pela casa. Tipo o cocô. Eca, que nojo. O cachorro está ficando louco. Está ficando doido mano, doido, doido, doido. E eu acho que se eu for lá no pet shop, eles vão arrumar alguma coisa aí para mim. Para a gente solucionar esse problema. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, eu vou levar vocês junto comigo aí. Para vocês verem o jeito que é o dia a dia aí, ó. De quem tem um pug. E de quem também tem uma XJ barulhenta. Bota barulhenta nisso. Bom, então galera, vamos se arrumar aqui. Vamos pegar a motoca, vamos lá comprar esses negócios aí para o Jack. E no meio do caminho, a gente vai conversando aí sobre os Estados Unidos. Então, vamos acelerar. E bom, já estamos aqui no XJ, né? Indo lá comprar as coisinhas do Jack. Para destrar esse cachorro. Porque mano, falar para você, o X está em uma bagunça dentro de casa, mano. E o bagunça está louco. Vamos ver se não vai voar tudo do bolso aqui, né mano. Eles já perdem a minha carteira andando de XJ, você acredita? Graças a Deus, uma alma boa chamada Rafael, que eu nunca vi na vida. Pegou aí, encontrou minha carteira. E aí tinha uma notinha que eu paguei a academia, sabe, né? Porque agora eu sou fit, né? Vocês estão ligados? Mike Fiat. E ele ligou na academia. E passaram o meu número para ele. E daí o cara me ligou e devolveu a carteira, mano. Com tudo dentro. Inclusive tinha um dólar dentro da carteira ainda. O cara foi humilde. Não roubou o doleta, filho. É, moleque. E eu acho que vou falar a minha verdade isso aí, né? Tem que acelerar aqui, ó. Por quê? Porque eu acho que vai chover daqui a pouco, hein? Vai moer, rapaz. Vai moer o negócio. Acelerando. Antes de tudo, vamos chegar no pet shop, né, galera? XJ, estamos fazendo muito barulho. Muito mesmo. Como sempre. Essa é a minha XJ, filho. É o belo, meu Deus. Você é louco, doidão. Olha isso. Mano, não tem como o XJ. É um caos mesmo, né, galera? Caos muito, 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 muito. Você é louco, cachorro. Olha aí. O que aconteceu aqui? Ah, parabéns pra você, hein? Tá certo? Vai, tia. Vai, vai. Vai, tia. Vai que você está meio assustada, parece. Está em choque. Liga pro Batman, tia. Cadê a rapaziada aí da Gleba Palhano? E aí, Gleba Palhano? Tamo junto? Quem está dormindo nessas horas da tarde, que acorde! O XJ está passando, nego. Não está passando falando baixo, não, hein? O negócio está louco. Olha isso, tio. Você é louco, o XJ. É um estrondo, hein, mano? É, eu estou querendo comprar outra moto, mas vou falar bem a verdade pra vocês, hein? A XJ eu acho que não merece ir embora, mano. O que vocês acham? Comenta aí abaixo. Também comenta aí o que vocês acham desses motovlogs, né? Tem gente que cobra motovlog, mas eu vejo que quando a gente posta motovlog, não é todo mundo que assiste. Então comenta aí o que você acha. Comenta aí. Comenta aí que eu vou ficar de olho em tudo. Dá-lhe XJ no rolê. O XJ é um causa mesmo, filho. Não tem buzina? Queimou a buzina lá nas universitárias lá. Naquela loirinha uma vez que foi buzinar a XJ. Loucura, filho. Loucura, 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 neném. Vamos ter que baixar aqui, ó. Aqui na frente já tem uma viatura ali, né? Não pode passar fazendo muito barulho, né? Do lado da viatura. Não está de XJ, né, filho? A XJ, ela não mede tolerância em barulho. A XJ aqui berra muito, muito barulho, mano. Então, tipo, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado de XJ, né? XJ, tão. Como sempre, né? Uma deusa essa XJ, é uma deusa. Barulho lindo, até na baixa. Olha o ronco disso. Cê é louco, isso não é normal, não, cachorro. Isso não é normal, nem a pau, juvenal. Tem que ir de XJ, filho. XJ, é. Chegamos. Bom, cheguei aqui, e agora o que eu preciso ver é o que a gente faz para resolver a questão do Jack. O negócio está louco. E aí, tudo bom? Oi, tudo jóia? Eu estou com um problema com o meu Jack, que negócio falar para você. Está sério. O que está acontecendo com ele? O Jack, o negócio é o seguinte. Está cagando pela casa, né? Normal, né? O cachorrinho faz uma bagunça. Só que ele está comendo. Está comendo o que ele está fazendo pela casa. Ele está comendo o cocô dele? Está comendo. Ele está saindo arrastando tudo o negócio pela casa e, meu, está fazendo uma baderna. Normalmente, quando o animal faz isso, é uma maneira dele chamar a sua atenção, tá? Quando acontece isso, ele não está comendo. Ele está só brincando com o cocô. Ou não? Ele está comendo. Está brincando com o cocô. É. Normalmente, é para chamar a atenção. Nunca vi isso. Brincar com o cocô. É. Tem animais que fazem isso. Para quê? Para chamar a atenção do dono. Ou, tipo assim, você está deixando um pouco mais ele de lado, ou não? Não, fica o Jack 24 horas. 24 horas. Vamos supor. Se você fizer isso aqui, ó, essa medicação aqui... Hum, tem uma medicação. Essa medicação é para tirar o hábito dele. O que acontece? Você vai começar a dar essa medicação por dia para ele, as fezes vão ficar amargas. Então, o que acontece? Vai azedar na hora que ele morder. Isso. Ele não vai gostar mais de brincar com o cocô. E esse outro produto aqui também é a mesma ação. Vai ficar amarga também. Só que é um pó. Esse daqui você vai polvilhar em cima da ração. Toda vez que ele for comer, tem uma medidinha dentro do vidrinho. E aqui é um comprimido que você vai dar uma vez ao dia para ele. Bom. Eu acho que o Jack está fazendo isso aí para bagunçar mesmo, para chamar a atenção. Porque, tipo, eu fico junto com ele. E, inclusive, quando eu estou no computador, ele fica no meu colo. E aí, quando ele desce, que às vezes ele acaba fazendo isso. Talvez seja por isso. Talvez ele está querendo chamar a atenção, porque ele vê que eu fico muito no computador e fala, vem brincar. É, isso é verdade. É uma maneira dele falar com você. Se eu for mexer no cocô, ele vai chamar a atenção do meu dono. O meu dono vai prestar atenção em mim. Então, é uma maneira dele conversar com você. Vem brincar comigo. Bom, então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o que ela falou ali. Vou levar aqueles remédios ali, para a gente pegar e tentar cuidar do Jack aí, para ele parar de fazer isso. Porque, mano, o Jack está estranho, está estranho. E olha aqui, olha o irmãozinho do Jack. Oi, oi, cara. Oi, cara. Olha que bonitinho, gente. Que bonitinho. Mas, enfim, já peguei tudo ali. Vamos pegar agora a moto. Vamos voltar lá para casa. E no meio do caminho, eu vou falando aí com vocês sobre o negócio dos Estados Unidos que eu comentei no começo do vídeo. Afinal, eu sei que tem muita gente em dúvida ainda sobre isso. O que acontece a respeito dos Estados Unidos aí é o seguinte. Fui lá, né? Acho que foi em março. Acho que foi em março, né? Porque a gente foi lá, visitou, né? A mansão Breckman e tal. E depois disso aí, muita gente me perguntou se eu ia voltar lá para os Estados Unidos, se eu ia morar para lá. Ou então se eu ia lá só visitar. E o lance é o seguinte, né? Eu moro sozinho, né, galera? Muita gente sabe. Quem me acompanha aí no canal sabe que eu moro sozinho. E o aluguel lá da casa que eu moro não é muito barato. Não é muito barato. Quer dizer, não é barato. Não é nada barato o aluguel lá. E eu tenho que ficar lá mais aí quase um ano, entendeu? Porque quando você aluga uma casa, você tem um contrato, né? E aí que tá. Tipo, eu não posso me mudar para lá assim, simplesmente me mudar do nada. A gente tem que estar livre, né? Aqui no Brasil. Pelo menos se a gente for lá para estudar. Até para estudar, no caso. Tipo, eu não quero. Eu não tenho vontade, né? De pegar e me mudar para os Estados Unidos para sempre. Mas eu acho que seria muito bacana mesmo pegar e passar um tempo para lá, né? E tipo, estudar lá, aprender a língua deles de verdade. Porque, mano, o dia que eu fui, quer dizer, a vez que eu estava lá viajando, aquele mês, eu senti muita falta de falar inglês. Eu devia saber falar inglês. Tipo, querendo ou não, eu pedi para saber. E eu não sabia. Muita coisa, tipo, o pessoal falava, você não entendia nada com nada, né? Os gringos, né? Os gringos falando. E lá em Orlando, os gringos atendiam bem os brasileiros. Tipo, só que a gente tinha que saber falar o idioma deles, né? Senão não ajuda muito, né? Senão o negócio, tipo, acaba não ficando daquele jeito, sabe? E aí que tá. O negócio, tipo... É, é tenso você pegar e viajar sem saber inglês. E aí que tá. Eu tenho muita vontade de fazer, de aprender inglês, né? Por causa da época da faculdade e tal. Que tinha que me especializar em inglês, né? Por causa do trabalho e tal. E eu sempre tive essa pira de aprender a falar inglês. De falar inglês fluente. Então, tipo, eu acho que como turista, sei lá, e passar, tipo, 20 dias, um mês, não dá pra aprender a falar. Mas se a gente foi, tipo, no futuro, conseguir ir pra lá pra estudar, talvez sim. Talvez sim. As chances são grandes. Agora, se eu pretendo voltar pra lá logo, mano, não sei. Eu tô pensando aí, não é certeza. E fazer uma viagem pra lá e visitar lá o pessoal, né, mano? O Edu, o Afren, o John, o Portuga, o João. Todo mundo lá, né? Até o Chris Brown aí e tal. E eu queria saber aí o que vocês acham disso. O que vocês acham? Vocês acham que a gente deve viajar aí pros Estados Unidos de novo? Dar uma visita pros nossos amigos? Antes da gente ficar livre aqui no Brasil. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma metinha de like aí, galera. 50 mil likes nesse vídeo aqui. 50 mil likes. E eu providencio aí uma possível viagem pros Estados Unidos aí até final do ano. Beleza? E então, tipo, o que eu queria falar pra vocês mesmo era isso. Que eu tenho vontade de voltar lá, sim. Só que tem algumas coisas aí que... Ruim de bolé. Deixa a moto morrer. Tava em terceira também. Aí não vai. Então, tipo, quero que vocês saibam. Eu tenho vontade de voltar pra lá, sim. Visitar meus amigos. Foi muito legal esse tempo que eu passei lá, sabe? Além da gente aprender muita coisa nova, a gente também se diverte. Porque o pessoal que tá lá, né? Os meninos aí são todos amigos meus aí. Inclusive, a gente tem uma certa amizade forte em relação aos vídeos e a amizade pessoal também. Então, tipo, eu tava bem à vontade de ir lá. Tava bem de boa mesmo. E, bom, eu acho, mano, que dá pra gente visitar, sim. Aí só depende do que vocês acham, né? Vamos ver o que vocês acham aí. O que vocês têm a dizer. Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, você que ainda não foi inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Porque todo dia tem vídeo novo. Todo dia. E lembrando também, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, no primeiro link da descrição você encontra. E eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui.